O Homem Nasce e Cresce Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas Ô, Cilino Que cirano Casamento é bom demais Pois case Eu continuo rapaz O Homem Nasce e Cresce Pensa que é feliz E casa tarde É o povo que diz O Homem Nasce e Cresce Pensa que é feliz E casa tarde É o povo que diz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas O Homem Nasce e Cresce Pensa que é feliz E casa tarde É o povo que diz O Homem Nasce e Cresce Pensa que é feliz E casa tarde É o povo que diz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados Eu vou ficando rapaz Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas Se quiser casa, que case Eu não topo essa parada Vou ficando aqui solteiro Nesta vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas 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 O que é isso?